Boa noite, 19h40. Os destaques desta edição. O falecimento do jornalista Romulo Maiorana hoje de manhã. A Assembleia Legislativa suspende a sessão em homenagem a Romulo Maiorana. O sepultamento de Romulo Maiorana será amanhã às 10h30 da manhã. O Jornal Liberal já está começando. O sepultamento do diretor-presidente do sistema Romulo Maiorana de comunicação será amanhã às 10h30 no cemitério de Santa Isabel. O corpo do jornalista Romulo Maiorana chega hoje à meia-noite em Belém pelo voo da Transbrasil e será velado na Igreja do Rosário da Campina onde será celebrada a missa de corpo presente. Tão logo foi anunciada a morte do jornalista Romulo Maiorana, a cidade se consternou com a notícia. Nas ruas, a população parou para olhar o jornal eletrônico localizado no centro da cidade que transmitiu a informação. Romulo Maiorana era pernambucano de nascimento, mas há mais de 30 anos havia escolhido Belém para residir, a cidade que amou até o fim da vida. No dia 20 de outubro deste ano, Romulo iria completar 64 anos de idade. Era casado com a senhora Déa Maiorana, sua eterna companheira, com quem teve sete filhos, todos nascidos no Pará. Rosana, Romulo Maiorana Jr., Ângela, Rosângela, Rosimere, Roberto e Ronaldo, além de quatro netos. Romulo começou sua atividade jornalística em 1953. Foi colunista de A Folha do Norte no período de 61 a 66. Era jornalista profissional sindicalizado desde 62. Em 66, adquiriu o controle acionário do jornal O Liberal. A partir daí, sempre acompanhando a evolução da tecnologia, equipou o jornal O Liberal, que passou a ser impresso com o moderno sistema Offset. No início da década de 70, comprou o jornal A Folha do Norte, onde hoje está instalado o Parque Gráfico de O Liberal, o mais moderno do Norte e Nordeste do país. Ainda este ano, implantou na redação o sofisticado sistema de computação, igualando o Liberal aos melhores jornais do Brasil e do mundo. Fundou também a Rádio Liberal AM, a TV Liberal Canal 7, emissora afiliada à Rede Globo de Televisão e a Rádio Liberal FM, todos líderes de audiência. Como desportista, Romulo Maiorana foi diretor e presidente do Paraclube, presidente do País Andu Esporte Clube, time pelo qual torcia principalmente no futebol, e era o atual comodoro do Iate Clube do Pará. Ainda como empresário, Romulo fundou a Duplex Publicidade, a empresa Transamazon e as lojas RM Magazine. Foi presidente do Clube de Diretores Logistas de Belém, tendo sido um de seus fundadores e criadores do Serviço de Proteção ao Crédito. Amante das artes, Romulo apreciava a pintura, a literatura e a boa música. Para incentivar a criação artística da terra em intercâmbio cultural, ele constituiu a Fundação Romulo Maiorana, que apoia e incentiva as artes. Criou o Salão Arte Liberal, onde anualmente são premiados artistas plásticos de todo o país. Promoveu o lançamento de livros de escritores do Pará e reuniu milhares de crianças em praças públicas para pintar o set. Romulo deixou centenas de amigos e admiradores espalhados por todo o mundo, principalmente pela sua capacidade empreendedora, renovadora e sincera, como sempre encarou a vida. O Romulo ingressou na história, não só da cidade de Belém, mas na história do Pará e particularmente no que diz respeito à história da imprensa, do jornalismo em nosso estado. Todos nós sabemos da figura empreendedora, da figura dinâmica e até, eu diria, da figura audaciosa, que foi o empresário Romulo Maiorana. Para mim, é muito difícil, neste momento, falar sobre o Romulo Maiorana. E há momentos em que a emoção é muder-se a palavra. Este é um deles para mim. Pelas ligações que eu tinha com o Romulo. Deixa a morte do Romulo uma lacuna impreenchível por muitos anos nessa terra. Como chefe de família, como empresário, como homem público. Romulo Maiorana foi, no nosso entender, um grande inovador. Ele foi um empreendedor, um grande empresário, mas, sobretudo, na área da comunicação, ele inovou, como nunca se havia feito aqui no Norte. Eu creio que ele foi um dos grandes inovadores na área da comunicação em todo o Brasil. Veículos de comunicação fazem programação especial para Romulo Maiorana. Veja a seguir. Assim que tomaram conhecimento da morte do diretor-presidente do sistema Romulo Maiorana de comunicação, jornalista Romulo Maiorana, as rádios de Belém, especialmente as AMs, prestaram uma homenagem com músicas especiais. A Rádio Liberal AM está apresentando programação especial em virtude do falecimento ocorrido na cidade de São Paulo do jornalista Romulo Maiorana, diretor-presidente das empresas do sistema Romulo Maiorana de comunicação. A Rádio Liberal FM está apresentando programação especial em virtude do falecimento ocorrido na cidade de São Paulo do jornalista Romulo Maiorana, diretor-presidente das empresas do sistema Romulo Maiorana de comunicação. Esta é a Rádio Marajoara de Belém, com a sua programação especial em homenagem ao jornalista Romulo Maiorana, diretor-presidente do sistema Romulo Maiorana de comunicação, que faleceu hoje às 10h15 na cidade de São Paulo. Super Marajoara e a sua programação especial. O Grupo Guajará de comunicação lamenta informar o falecimento hoje em São Paulo do jornalista Romulo Maiorana, diretor-superintendente do sistema Romulo Maiorana de comunicação. Das rádios FM, a Liberal e a Cultura estavam com programação especial. As demais FM transmitiam de meia e meia hora o falecimento e a chegada do corpo do jornalista Romulo Maiorana a Belém. O corpo do jornalista Romulo Maiorana, comandante do grupo liberal que faleceu hoje em São Paulo, chegará à meia-noite pela Transbrasil. A Rádio Clube do Pará está apresentando programação especial. Em reverência à memória de Romulo Maiorana. Faleceu hoje pela manhã o jornalista Romulo Maiorana, superintendente do grupo liberal. Os meios de comunicação no Pará reconhecem a importância de Romulo Maiorana para o seu desenvolvimento, com a implantação de veículos que se destacaram quer pelo pioneirismo, quer pela aceitação no seio da comunidade paraense. As rádios Cultura do Pará e Cultura FM, como veículos de preservação de memória e acompanhamento do direcionamento cultural da terra paraense, homenageio ao jornalista Romulo Maiorana, ao reconhecer a sua importância para as comunicações de nossa terra. Paz a sua alma. A Assembleia Legislativa do Estado suspendeu hoje a sessão, a pedido das lideranças dos partidos, em razão do falecimento do jornalista Romulo Maiorana. A última vez que isso aconteceu foi no dia 23 de abril de 1985, em decorrência da morte do presidente Tancredo Neves. O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, Antônio Pereira, fez a comunicação aos demais deputados, que falaram da importância do jornalista Romulo Maiorana nos meios de comunicação em Belém. Eu, como profissional de imprensa, vejo em Romulo o grande inovador dos meios de comunicação, o homem que revolucionou tanto o jornal, como o rádio, como a televisão no Pará. Um excelente empresário, um homem que revolucionou as comunicações no Pará e, a meu ver, que prevê intimamente da amizade de Romulo Maiorana, o Pará perde uma grande figura, um pai amantíssimo e um excelente chefe de família. Eu acho que hoje nós estamos um pouco menores no Pará com a ausência de Romulo. Eu creio que ele representou, na história da imprensa paraense, uma nova fase de profissionalismo e de modernização da tecnologia dos meios de comunicações. Isto é o grande divisor de água que representou Romulo Maiorana. Antes, uma imprensa de um baixo grau de profissionalismo. Depois, uma imprensa altamente profissionalizada. O corpo do jornalista Romulo Maiorana chega hoje à noite a Belém e será velado aqui na Igreja do Rosário da Campina a pedido da família. O enterro sairá amanhã às 10h30 em direção ao cemitério de Santa Isabel após a celebração da missa de corpo presente pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Galdêncio Ramos e do padre Antônio Coco. amém. amém. Foi muito grande a emoção na chegada do corpo do jornalista Romulo Maiorana esta madrugada no aeroporto internacional de Belém. Desde cedo, já era grande o número de pessoas no aeroporto. Representantes de todas as emissoras de rádio, jornais e televisões estavam presentes numa demonstração de respeito e gratidão pelos relevantes serviços prestados à comunidade da região norte pelo jornalista Romulo Maiorana. Na sacada do aeroporto, a emoção estava em cada rosto, em cada gesto. Os amigos não conseguiram conter a emoção e acabaram chorando. A esposa do jornalista Romulo Maiorana, Dea, e os filhos, ainda consternados, receberam na pista do aeroporto os cumprimentos dos diretores do sistema Romulo Maiorana de comunicação e dos amigos. Vários políticos chegaram a Belém para o enterro do jornalista Romulo Maiorana, como o senador Helio Gueiros, o ex-governador Alasside Nunes e o deputado federal Dionísio Age. Depois que a urna foi colocada no carro e seguiu em direção à igreja do Rosário da Campina, um grande cortejo se formou pela cidade. O carro fúnebre percorreu as avenidas Júlio César, Almirante Barroso, Magalhães Barata, Nazaré, onde está localizado o prédio da TV e das rádios liberal AM e FM, Assis de Vasconcelos, as ruas Oswaldo Cruz e Riachuelo e a travessa Frutuoso Guimarães. Na igreja do Rosário da Campina, centenas de pessoas aguardavam o corpo. O corpo do jornalista Romulo Maiorana foi velado na igreja do Rosário, no bairro da Campina. A praça da igreja do Rosário da Campina ficou pequena para tanta gente. Eram amigos, admiradores, colaboradores e funcionários de Romulo Maiorana. Vieram todos, autoridades e gente simples do povo, com quem Romulo convivia diariamente e dedicava atenção. Dentro da igreja, literalmente tomada, o arcebispo de Belém, Dom Alberto Ramos, e mais quatro padres, concelebraram a missa de corpo presente. Dom Alberto lembrou o mistério da morte e ressaltou a capacidade realizadora de nosso companheiro Romulo, que foi o responsável, sem dúvida, pela profissionalização da imprensa no norte do país. Neste instante, Romulo, o teu corpo ainda permanece aqui no nosso meio. A tua alma, certamente, purificada de seus pecados, já está diante do tribunal de Deus. Nós te acompanhamos com as nossas preces. Nós te acompanhamos com os nossos pedidos, para que possas realmente obter a misericórdia divina e possas conseguir de Deus a grande graça de continuar essa rede de comunicações a honrar a terra paraense. Ainda na igreja, o deputado federal Oswaldo Melo, amigo de Romulo, fez um discurso de despedida. Querido amigo, vou terminar, porque a nossa amargura, a nossa dor, não se pode traduzir em palavras. A tua família, os teus amigos, os teus servidores, rogam a Deus que recolha o teu nobre e iluminado espírito e consinta que a tua memória permaneça como exemplo dos mais puros e autênticos para os teus jovens filhos, sucessores do teu trabalho e da tua obra. Nós, teus amigos e irmãos, que tanto bem te quisemos e te queremos, agora, em prantos, lembrando a grandeza do teu coração, te dizemos, até sempre, Romulo, descansa em paz. O caixão com o corpo de Romulo deixou a igreja encoberto como a bandeira do Paysandu, o time pelo qual torcia e de onde era grande Benemérito. Na frente, os filhos, Ronaldo e Romulo Maiorana Jr. O trânsito aqui no centro da cidade ficou interditado para que o cortejo do jornalista Romulo Maiorana pudesse percorrer as ruas e passar em frente ao prédio do jornal O Liberal, que ele criou com muito carinho, dedicação e esforço. A repórter Lenice Sampaio acompanhou esse cortejo. O cortejo fúnebre se formou em frente à igreja do Rosário. Dois carros foram utilizados para levar as coroas de flores enviadas pelos amigos e emissoras da Rede Globo de todo o Brasil. Atrás do carro fúnebre ia a família Maiorana, depois o carro do governador Jader Barbalho com a primeira-dama, Dona Ocione, seguindo o carro de diversas autoridades, estaduais e federais, amigos da família, e ônibus que foram colocados à disposição do povo. O cortejo seguiu com grande acompanhamento pelas estreitas ruas do centro da cidade, em direção ao Boulevard Castilho, França, para passar em frente ao Jornal Liberal, onde a homenagem dos funcionários comoveu a todos. Sob uma chuva de papel picado e ao som da tradicional sirene do jornal, o cortejo seguiu seu trajeto. Ao longo de todo o percurso, as homenagens do povo se repetiam. Multidões esperavam a passagem do corpo e acenavam em despedida. O centro da cidade parou completamente. As repartições suspenderam o trabalho por alguns momentos para que os funcionários pudessem ver pelas janelas a passagem do cortejo fúnebre. Os alunos do Instituto de Educação do Pará e Colégio Moderno pararam as aulas e aplaudiram a passagem do corpo do jornalista. Pelo caminho até o cemitério, o povo não deixou de acompanhar Romulo Maiorana. Muitos seguiam a pé ao lado do carro fúnebre. Esse é o público leitor do jornal, ouvinte das rádios e telespectador da televisão liberal, veículos fundados por Romulo Maiorana que revolucionou o campo das comunicações na região norte. Pétalas de rosas, lenços brancos, aplausos e acenos fizeram a despedida do povo de Belém ao jornalista e empresário Romulo Maiorana. A chegada ao Santa Isabel e o sepultamento do jornalista Romulo Maiorana. O corpo do jornalista Romulo Maiorana chegou às 11h25 da manhã ao cemitério de Santa Isabel onde um grande número de pessoas já se encontrava. Centenas de amigos se comprimiam na porta do cemitério de Santa Isabel esperando a urna que foi conduzida por políticos e amigos do jornalista Romulo Maiorana. Quando o esquife passava, a emoção surgia em cada rosto. A família do jornalista Romulo Maiorana, tendo à frente a esposa Deia era consolada pelos amigos e diretores do sistema Romulo Maiorana de comunicação. O padre Antônio Coco, da igreja do Rosário da Campina, fez uma oração pedindo conforto e paz para a alma do jornalista Romulo Maiorana que completaria 64 anos no dia 20 de outubro e que sempre ajudou as pessoas no anonimato. Uma amiga do casal, Eliette Mendonça, disse que o jornalista Romulo Maiorana foi um cabano de fato de direito, pois amou e dedicou a sua vida a esta terra como poucos. No altar de Santa Maria de Belém do Grão Pará, Potigor se afasta silencioso para não macular o divinal momento, quando o cabuçu te entrega a comenda do buraquete. O médico Maurício Davi também transmitiu palavras de conforto à família. Várias autoridades estiveram presentes, como o ministro da Reforma Agrária, Nelson Ribeiro, que representou o presidente José Sarney, o governador Jader Barbalho, o senador Helio Gueiros. A guarda de honra da Marinha também compareceu, bem como outras autoridades militares e civis. Na Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23 a 25, tenho certeza, este é o que Romulo e Dona Deia quer falar com todo mundo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. O jornalista Romulo Maiorana foi enterrado na sepultura de número 3080, quadra 5J, do cemitério de Santo Isabel. O povo foi levar sua última homenagem ao jornalista Romulo Maiorana, que foi sepultado hoje de manhã no cemitério de Santo Isabel. O corpo do jornalista Romulo Maiorana chegou às 11h25 da manhã ao cemitério de Santo Isabel, onde um grande número de pessoas já se encontrava. Centenas de amigos se comprimiam na porta do cemitério de Santo Isabel, esperando a urna que foi conduzida por políticos e amigos do jornalista Romulo Maiorana. Quando o esquife passava, a emoção surgia em cada rosto. A família do jornalista Romulo Maiorana, tendo à frente a esposa Deia, era consolada pelos amigos e diretores do sistema Romulo Maiorana de comunicação. O padre Antônio Coco, da Igreja do Rosário da Campina, fez uma oração, pedindo conforto e paz para a alma do jornalista Romulo Maiorana, que completaria 64 anos no dia 20 de outubro, e que sempre ajudou as pessoas no anonimato. Uma amiga do casal, Eliette Mendonça, disse que o jornalista Romulo Maiorana foi um cabano, de fato, de direito, pois amou e dedicou a sua vida a esta terra como poucos. E um dia tal, no altar de Santa Maria de Belém do Grão Pará, Potigor se afasta silencioso, para não macular o divinal momento, quando o cabuçu te entrega a comenda do buraquete. O médico Maurício Davi também transmitiu palavras de conforto à família. Várias autoridades estiveram presentes, como o ministro da Reforma Agrária, Nelson Ribeiro, que representou o presidente José Sarney, o governador Jader Barbalho, o senador Helio Gueiros. A guarda de honra da Marinha também compareceu, bem como outras autoridades militares e civis. Na Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23 a 25, tenho certeza, este é o que Romulo e Dona Deia querem falar com todo mundo. E o mesmo Deus, de paz, vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O jornalista Romulo Maiorana foi enterrado na sepultura de número 3080, quadra 5J, do cemitério de Santo Isabel. E o mesmo Deus, do cemitério de Santo Isabel.